Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo da série Upgrade no meu PC. Antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, desce a barrinha e clica no botãozinho inscrever-se e também no sininho para receber as notificações sempre que eu soltar um vídeo novo. E como eu falei, esse daqui é mais um vídeo da série Upgrade no meu PC, eu fiquei um tempão aí sem trazer nada desse tipo de conteúdo, no caso, nessa série de vídeos, porque eu tive vários problemas aí de gastos muito mais importantes do que isso, que foram os gastos com a minha filha e tal, então eu dei uma parada aí. Mas eu estava com um problema no PC que o headset que eu tinha comprado, que eu fiz um outro vídeo, estava com um problema. Na verdade, não é o headset que está com um problema, é que o meu PC, ele gera muita eletricidade estática, energia estática, sei lá o que bota que é, que o microfone fica sempre com um zumbido e não para. A única coisa que eu consegui foi diminuir, fiz um esquema aí de aterramento da CPU para poder liberar um pouco dessa energia, mas mesmo assim continua com um zumbido. Inclusive, se eu colocar, por exemplo, o microfone de lapela, que é o que eu tenho, que eu utilizo para gravar os vídeos direto no PC, ele também fica com esse ruído e eu espero que esse fone, esse headset, acabe com esse problema, porque aí os vídeos de gameplay ficam melhor. Então, vamos lá, aqui está a caixa. Bom, como vocês viram aí no título, já tem o nome do headset, eu comprei na Kabum, como vocês podem ver, estava com uma promoção legal aí de fim de ano, então, eu comprei lá, vamos abrir. E aqui está a caixa aberta, vamos lá. Tirei esse saquinho aqui, o outro saquinho aqui para ele não ficar balançando, mais um saquinho. E aqui está, aqui está, que bonito, Logitech 231 Prod. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, esse é o meu primeiro headset decente que eu estou comprando. Eu sempre comprei aqueles mais baratinhos, aí sempre menos de 100 reais, aí que sempre supriu bem o que eu precisava, mas eu achei que eu deveria investir num headset um pouco melhor e eu consegui um espacinho aí, uma folguinha de dinheiro para poder comprar. E, bom, como vocês podem ver, aqui está a caixa dele, ele serve aqui, olha, que você vai dar para colocar, ele serve para PC, PS4 e Xbox One, o que é muito bom, não para mim, porque eu só jogo no PC, mas ele é muito bom, porque serve para quem tem mais um console aí, pode utilizar ele em tudo. Aqui está falando dos 40 milímetros, né, que é meio que padrão, né, do tamanho do... Da caixinha, né, do volume. Bom, aqui está falando leve e confortável, que se ajusta nos ouvidos e tal, bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, tem mais uma colinha aqui, um lacre, vamos estirá-lo. Beleza. Olha só. Suspense, né, como se eu já não tivesse visto algum vídeo desse daqui, mas aqui está a caixinha com o headset. Ele vem com um manualzinho de utilização. Estou fazendo um barulho lascado aí, né, porque eu estou batendo no microfone. Ele vem com um adaptadorzinho que eu vou precisar utilizar, né, porque ele transforma o padrão que vem nele naquele padrão de microfone e fone normal, né, que é o caso da minha placa, ela não é aquela mais atual. O headset que eu estava utilizando até o momento, ele é USB, então ele capta muito mais essa interferência de eletricidade estática. Então o Chiadra é muito grande aqui, né, então... Estava complicado, eu não conseguia gravar com ele. Bom, aqui está ele, ele é... Ele gia, né, que eu acho que traz um conforto maior. A espuma dele é bem macia, tem espuma aqui em cima também, ó, vocês podem ver. Bom, aqui está o cabo, né, um cabo comprido, se eu não me engano ele tem dois metros, eu acho. E aqui tem o controlador de volume, né, acho que dá pra ver aí mais ou menos, não está focando direito, mas dá pra ver. E também tem o lance pra você mutar o microfone aqui, entendeu? E aqui está o microfone, que é, na verdade, é o que me motivou a comprar, né, eu vi várias reviews dele falando que o microfone era muito bom. Então eu acho que vem aqui. Beleza. Tá aqui, e ele também, ó, ele é bem flexível, então você consegue ajustar ele assim pra ficar próximo à boca. Ele é muito bonito, ó, o design dele e tal, bonitão. Ah, uma coisa que eu também vi, aqui, ó, a haste dele é de metal, então dá uma durabilidade maior pro fone, ele parece ser muito confortável. E eu vou fazer o teste e eu já volto com ele e com o áudio, né, saindo direto dele, beleza? Já volto. Bom, galera, agora esse daqui é o teste de microfone, né, do headset. Lembrando que essa é a qualidade no meu PC. Meu PC tem problema de eletricidade estática, eu tive que tentar arrumar e tal, mas consegui amenizar, não consegui resolver. Eu não sei como é que está saindo o áudio, não vou tratar o áudio pra esse vídeo, tá, então eu vou deixar ele do jeito que está, mas aí em uma outra, tipo, nas outras gravações eu vou tratar o áudio pra ficar legal. Mas é esse, né, essa é a qualidade do microfone no meu PC. Lembrando, tá, que provavelmente num PC que não tem esse problema de eletricidade estática vai ficar melhor, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho também pra receber as notificações aí pra eu botar algo de novo. E comentem aqui o que vocês acharam desse upgrade, né, no PC, se vocês já tem esse fone, se vocês acharam ele legal. Eu gostei, pelo menos aqui a pegada, lógico, no começo demora um pouquinho pra você acostumar por causa da pressão que ele faz, né, mas conforme você vai utilizando ele vai se moldando aí e tal, então vai ficando cada vez mais confortável. E eu achei ele com um design bem legal aqui e tal, então controle de volume, essas coisas eu gostei bastante. Então é isso. Bom, minhas redes sociais não estão aparecendo aqui, então me sigam lá também, principalmente no Instagram, porque eu tô postando foto todos os dias de acompanhamento aí do projeto Beard. E compartilhem também esse vídeo nas redes sociais pra ajudar aqui na divulgação do canal, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho